Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos conhecer uma trilha de aprendizagem chamada Empreendedorismo. E para explicar um pouquinho para a gente sobre essa trilha, quem está aqui hoje é uma convidada, a professora Melissa, que é técnica pedagógica de matemática no novo ensino médio. Seja bem-vinda, professora Melissa. Olá, Lívia. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Ah, que bom que você está aqui com a gente hoje. Então, essa trilha de aprendizagem, ela faz parte do itinerário integrado de matemática e ciências da natureza. Bem, já encaminhando uma pergunta aqui para a professora Melissa, né? Nós vivemos numa sociedade que está em constante transformação. Qual é a importância desse tema de Empreendedorismo nesse contexto? Então, o empreendedorismo, como muitas pessoas pensam erroneamente, ela não é apenas você abrir o seu negócio ou uma empresa. Na verdade, aqui na rede de educação do Paraná, nós colocamos o empreendedorismo também como a educação empreendedora. O que isso quer dizer? Que nossos estudantes, eles vão estar utilizando a criatividade, desenvolvendo técnicas, habilidades e competências para ter a experimentação, realizar um protagonismo e, com isso, se tornar um sujeito integral. Então, isso já é bem esclarecedor, né? Muito obrigada, porque realmente, quando a gente fala desse termo empreender, a gente já associa com abrir um negócio, né? Como se fosse só isso, né? Então, já esclareceu sobre essa parte. Mas, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o documento da trilha, né? Como esse documento orienta os professores? Então, nós elaboramos, então, um documento norteador, chamado Trilha de Aprendizagem, né? E a nossa temática, então, é o empreendedorismo. O empreendedorismo, então, ele faz parte, a matemática, ela vai contextualizar, então, o empreendedorismo. Porque, com essa vivência do estudante, a matemática vai entrar com resolução de problemas, né? Entre outras atividades. O que acontece? Esse documento norteador, ele foi pensado para o apoio do professor. Então, nesse documento, nós teremos sugestões de vídeos, de podcast, de documentos, de textos, né? Então, é um documento que realmente foi feito pensando do nosso professor. Ai, que legal! E, então, ali tem algumas orientações também para tornar o estudante, assim, protagonista, né? Porque essa é uma novidade do novo ensino médio, certo? Isso, Lívia. Então, nós temos uma parte chamada de estudante em ação. Ali, então, a gente consegue visualizar o que o estudante está produzindo durante o trimestre. Porque a Trilha, ela é anual e ela é dividida em três trimestres. Então, esse documento da Trilha, ele traz várias orientações, né? De como o professor pode auxiliar os estudantes a alcançarem esses objetivos. Mas é um documento que é para os professores, certo? Isso, é um documento para orientar os professores. Tá. Outra coisa que você comentou comigo, né? Que a Trilha tem várias sessões ali nos trimestres e tal. E, algo que me chamou a atenção são as atividades que os estudantes vão precisar desenvolver, né? Eu já ouvi falar que tem algumas produções que eles vão ter que realizar, é verdade? Isso. A cada trimestre, o estudante, ele faz algumas produções. Exatamente. A gente chama de produção pedagógica. Ah, que legal. E aí, tem como avaliar essas produções? Isso aparece na Trilha também? Isso, então. A avaliação, né? Essa avaliação, ela continua sendo formativa, como todas as avaliações, né? Na rede estadual do Paraná. Só que a gente deu uma sugestão das rubricas. Utilizar as rubricas. É importante também dizer, Lívia, que nas trilhas a gente também sugeriu a autoavaliação do estudante. Então, o estudante vai poder estar autoavaliando e o professor ajustando, né? E o estudante fazendo parte dessa, toda essa avaliação também. E, bem, Melissa, outra coisa. O estado do Paraná, ele é bem diversificado, né? Até no mesmo município, a gente trabalha em escolas diferentes. A trilha também, assim, existe essa possibilidade de adaptação, de atender essas particularidades, né? Do nosso estado? Sim. Dependendo do contexto do professor, a gente colocou vários, né? Vários noticiadores ali, como vídeos, sugestões de textos, né? E o professor, ele pode, ele tem essa autonomia que ele pode estar buscando também outras formas. Ali foi uma... a gente deu uma sugestão para o professor, né? Desde que, né, se atinjam os objetivos de aprendizagem com os estudantes. Isso, e o tema também não poderia ser trocado, né? O aprendedorismo, os objetivos, eles não podem também, tem que ser sempre atrelados aos eixos estruturantes. E eu fiquei sabendo que você tem uma notícia boa para os nossos colegas, né? Com relação a algum apoio. Qual é essa notícia aí? Então, a notícia boa que a gente tem é que agora o RCO, que os professores já conhecem, né? O RCO+, aulas, também vai estar dando esse apoio para o professor em sala de aula, com as aulas ali, né? E os slides que eles sempre fizeram com muito carinho para nós. Ah, isso já dá um alívio, né, para a gente. Então, eu quero agradecer a professora Melissa, né? Mas, já vou deixar aqui o convite para ela retornar para falar sobre as produções que os estudantes vão realizar, mas, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada! E, então, a gente se encontra, né, para falar um pouquinho mais ainda sobre essa atividade de empreendedorismo, né? Em outros três encontros, tá bom, professora? Combinado? Até lá, pessoal! Obrigada!